Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, vou mostrar um vlog do meu final de semana e assim gente, tô saindo agora pra fazer umas comprinhas porque é aniversário da avó do meu esposo e aí amanhã a gente vai numa cidade que se chama Olambra e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês de amanhã também, que amanhã é domingo né no caso tô iniciando esse vlog hoje no sábado e assim gente, tô indo lá na Boticário porque eu acho que eu vou comprar um hidratante, um sabonete assim pra dar de presente pra ela né e é isso então, vou lá mostrar pra vocês tá bom, vambora pra mais um vídeo vou botar com essa bolsa aqui que vocês já conhecem né, que é essa bolsa meio rosinha e o tênis eu vou usar esse aqui ó, esse preto aqui mesmo porque ele é mais para o dia né, então vou tá usando ele gente, acabei de pegar esqueci de mostrar lá dentro pra vocês porque a gente tava escolhendo, mostrei outra sacolinha amor aqui tá o presente e aqui tá a outra que eu comprei pra mim né, porque eu não me aguento bom gente, peguei e eu peguei esse hidratante aqui gente, que é uma linha nova aí da Boticário que inclusive a edição, como vocês estão vendo, é limitada então eu acredito que não vai durar muito tempo né e gente, vocês não sabem o cheiro desse hidratante corporal foi R$55,00 e eu ainda ganhei eu ainda ganhei esse negócio aqui gente, que é um perfume é meio que uma amostrinha né, da Glamour e eu achei muito cheiroso também, paguei R$1,90 a mais pra levar achei baratinho por isso que eu peguei pra testar e no presente da avó do Sturt, eu peguei o mesmo hidratante que foi esse aqui de uva e esse sabonete aqui, eu não vou abrir pra vocês porque a gente botou numa caixinha gente, de presente ó, que tá aqui dentro e aí né, tá fechadinho, se abrir vai ficar feio a gente pegou esse sabonete aqui que é da linha Cuitse Bem também que vem o que? 1, 2, 3, 4, 5 sabonetes e foi quanto? foi esse, foi R$29,90 esse foi R$29,90 gente aí ela vai testar e vai ver se é bom né mas eu acredito que seja porque a linha em si é muito boa né nós fomos aí na lunch night pra comer, tomar café da manhã né e gente, me desculpem de verdade por não ter gravado na Boticário sério, eu fiquei tão indecisa gente, tão perdida que esqueci de gravar pra vocês e eu peguei aí uma coxinha aí Coca-Cola porque vocês sabem que eu sou exemplo de pessoa saudável e aí fomos na Havan e eu fui dar uma olhada nas bolsas né e assim gente, achei muito bonita essa bolsa azul mas vocês não sabem o preço da bolsa, R$104 gente, pelo amor de Deus né meus amores achei o preço da loja assim bem salgadinho sabe fui dar uma olhada também nas peças né pra ver se tinha algo baratinho e assim gente, tudo muito caro só olhei mesmo, só dei uma passada não comprei nada porque eu achei bem carinho sabe as peças, uma blusinha R$80, R$90 não que tipo assim o tecido seja ruim o tecido é muito bom mas eu acho meio caro e a loja assim gente, é gigante foi a primeira vez que eu tinha entrado assim de verdade sabe eu só tinha visto por fora, nunca tinha entrado boa meninas, apareci por aqui agora já são umas 9 horas da noite até mais tá bom e assim gente, vou me arrumar eu vou secar meu cabelo porque amanhã a gente vai acordar cedão vamos acordar umas 5 da manhã pra viajar então e a gente volta de tarde tá bom, a gente não vai dormir em lugar nenhum e aí eu vou escovar meu cabelo agora, secar ele né deixar ele prontinho pra amanhã de manhã e amanhã só tomo um banho e me arrumo e separar minha roupa também hoje bom, sequei o cabelo e agora eu tô indo dormir porque tá bem tarde, são quase 10 horas da noite e aí como eu vou acordar mais cedo amanhã né eu preciso ainda fazer algumas coisas eu vou dormir agora pra acordar cedo é isso gente, então até amanhã bom gente, tô arrumada acabei de me arrumar coloquei o body preto né porque eu sou super indecisa e agora a gente tá esperando o povo pra ir deve ser umas 6 horas quase e é isso gente então vou mostrar tudinho pra vocês bom gente, pegamos a estrada e eu acho que foram 2 horas de viagem se eu não me engano ou um pouco mais eu durmi algumas vezes daí passamos na casa da minha cunhada e fico em Mojimirim foi a primeira parada que a gente fez pra tomar esse cafezão que tava maravilhoso gente, tava muito bom uma coquinha com bolinho cedo e aí a gente pegou a estrada e foi pra Olambra que ficava bem pertinho foi tipo meia horinha de viagem se eu não me engano e assim gente Olambra é uma cidade que é meio holandesa sabe tem um pé na Holanda e é tudo muito incrível tava tudo muito bonito e tinha uma exposição também nesse dia que é a Expo Flora que é super conhecida e assim gente tinha a cidade inteira só tem flores e plantas sério mas é a coisa mais linda do mundo eu fiquei encantada apesar de não gostar tanto gente, fomos nesse parque que é o parque Van Gogh e eu simplesmente só me apaixonei mais né tinha as exposições aí do Van Gogh tinha tirolesa nele e assim gente muito lindo tinha um laguinho também pra pedalar né mostrei um pouquinho de cada coisa pra vocês né só pra vocês verem um pouquinho do meu domingo e aí a gente fomos procurar algo pra comer né gente tudo muito lindo e a gente pegou esse sorvetinho aí esse gelato com aroma de rosa que tava uma delícia gente peguei o gelato agora a gente tá andando aqui e eu tô comendo porque tá bastante calor aqui sinceramente viu me arrependi de ter colocado essa calça e o bode porque Jesus gente não deu pra ir em todos os pontos que o pessoal queria ir né porque tava tendo a Expo Flora e tinha muito muito congestionamento tava muito lotado gente mas foi incrível o passeio espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom postando meu final de semana pra vocês deixa like pra ajudar o canal inscreva-se no canal tá bom ativa o sininho pra acompanhar mais vídeos e tchau